Essa discussão de biofísica, eu queria comentar hoje as coisas que a gente falou na aula passada. Meu computador deu aquela pane e eu não consegui falar exatamente tudo que eu queria, então vou falar para vocês hoje com mais calma. Então a gente viu na última aula, nas últimas aulas, sobre estrutura de proteína. Então proteínas, elas são heteropolímeros, longos. Então uma cadeia de aminoácidos, desse jeito aqui. Da onde eu posso escolher cada elemento desses, é um de 20 possíveis aminoácidos. Vou abreviar aminoácidos como A, A, essas duas lembrasais aqui. E aí proteínas são tais que eu dou uma cadeia de aminoácidos e elas enrolam, elas enovelam numa estrutura dobrada assim, por exemplo, uma coisa assim. E aí tem esse problema do Protein Folding que pergunta o seguinte. Dado uma sequência de aminoácidos, ela vai dobrar, qual vai ser a forma 3D que essa sequência de aminoácidos vai enovelar, né? Então a gente viu que a sequência de aminoácidos é chamada estrutura primária, né? Essa forma 3D, né, que é feita de alfa-rilix e beta-sheets, que a gente representa assim. Forma uma estrutura secundária. Depois tem outras estruturas terciárias que a gente pode fazer formando várias dessas alfa-rilix com beta-sheets, fazendo uma proteína. cada vez maior, né? Então esse é o problema de enovelamento de proteínas, né? E a gente argumentou, seguindo o livro do Bielek, né? que uma sequência típica de aminoácidos de aminoácidos aleatória, né? A palavra aleatória aqui é importante. Então a sequência aleatória típica de aminoácidos vai levar a um sistema frustrado. E a gente viu que o típico exemplo de sistema frustrado é o spin glass, né? O vidro de spin. E a gente pode fazer simulações numéricas desse vidro de spin e verificar aqui o potencial, a energia, os estados de energia... Tem vários estados com energia muito próximos à energia do estado fundamental. Então se eu disser que a energia do estado fundamental tá aqui, eu vou ter vários quase ground states. Esse é o landscape de energia desse cara, né? E esses caras vão estar separados por uma barreira de potencial e eles são vastamente diferentes. Então esse estado é vastamente diferente desse outro aqui, que é diferente desse outro aqui. Eles todos têm quase a mesma energia, né? Então, tipicamente, proteínas não vão ter um único ground state se a gente escolher aleatoriamente essa sequência de aminoácidos. Então a gente discutiu um pouco disso na aula passada, né? E eu comecei a discutir com vocês o problema de RNA folding, né? O enovelamento de RNA. E isso daqui é mais simples do que o problema de enovelamento de proteína. Por que que isso aqui é importante, né? Por que que a gente tá interessado no problema de enovelamento de RNA? Bom, essencialmente, nos anos 80, o cara chamado Thomas Check, ele descobriu que RNAs podem ter ação enzimática. Em outras palavras, o RNA foi descoberto, alguns RNAs, né? Algumas formas de RNA, que catalisam reações bioquímicas. Esses RNAs, a gente dá o nome de ribozymes. Você troca essa letra aqui. Ribozimas, né? Então, uma ribozima é um RNA que catalisa uma reação bioquímica. E isso foi considerado revolucionário, né? Porque as pessoas achavam que no dogma central da biologia molecular, esse dogma central, ele foi estabelecido por Watson e Crick. ele diz o seguinte, ele diz que DNA faz RNA mensageiro, que faz proteína. E as proteínas que carregam as funções. E a função que uma proteína tem é determinada pela forma tridimensional dela. Por isso que o problema de protein folding, né? De anovilamento de proteínas, é importante. Então, nesse dogma central, o RNA, ele tem um papel intermediário, não um papel central. Com essa descoberta de que existe, né? RNA. Vou apagar o mensageiro aqui, porque não é o RNA mensageiro, necessariamente, que a gente está falando, né? Foi descoberto que o RNA, ele pode exercer função. Ele pode catalisar ele pode catalisar reações químicas, independentemente. Ele não é uma proteína e ele, ainda assim, catalisa reações químicas. Então, o DNA, ele tem esse papel de memória. Ele é uma coisa meio chata, porque é muito estável, né? Então, eu tenho aqui minhas bases nitrogenadas. E é uma estrutura rígida, né? Muito estável. É perfeito para fazer memória, né? Já o RNA, ele tem esse papel intermediário, né? de transmissão de informação. Mas ele também tem o papel de processar a informação, né? De computador. Se eu pensar em termos de ribozymes aqui. Ok? Então, eu deveria botar a célula ao contrário. Assim. Certo? E o RNA, ele não é tão estável quanto o DNA, né? Ele tem mais grau de liberdade, né? Porque ele pode se dobrar, assim. E fazer uma estrutura tridimensional, né? Então, a gente diz que o RNA, ele é... tem mais grau de liberdade. DOF, degrees of freedom, né? Ele pode assumir estruturas mais interessantes. Ok? Então, aqui um exemplo que eu já mostrei para vocês de RNA. Vocês estão vendo aqui. Isso é uma simulação molecular do RNA, né? É uma fita de... de... de RNA. E ela está... mexendo aqui por ação de flutuações térmicas, né? KBT. E ela vai dobrando conforme o tempo vai passando. Ela vai assumindo formas diferentes. Então, tem mais grau de liberdade. Isso não acontece com o DNA. O DNA fica paradão lá. Porque ele tem menos grau de liberdade de movimento, né? Bom... Então, um exemplo fascinante, né? De ribozima... Está nesse paper... do Paul and Joyce. Proceedings of National Academy of Science. Proceedings of National Academy of Science. 99, 20. Se alguém quiser ver a referência. 1, 2, 7, 3, 3. E lá eles... eles reportam a descoberta de um RNA que é autorreplicante. Então, é uma estrutura, né? De RNA... que a gente desenha. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é a cara, né? Tá aqui o paper. Tá... Natasha Paul and Gerald F. Joyce. Né? A gente representa o RNA como sendo essas letrinhas, né? Ele é feito de quatro letrinhas. A, G, U e C. São as bases nitrogenadas que compõem ele. E aqui está especificado, né? Quais... Quais bases nitrogenadas se conectam com quais. Então... O que que esse RNA ele faz? Ele é capaz de se autorreplicar, olha. Eu começo aqui com... Essa forma... E essa fita aqui de RNA solta, né? Eles entram nesse ciclo. Tem um template aqui, que é um... Um RNA que é a cópia do que... Do que a gente vai fazer. E ele catalisa uma reação química que conecta... Essas duas peças A e B aqui. E agora eu tenho duas... Peças completas dessa aqui. Representa como T. Isso se solta. E agora eu tenho dois T em solução. E aí esse ciclo pode... Se retroalimentar aqui. Né? Então esse é um... É o ciclo de replicação desse R3C ligar as ribosime. Ok? Então esse cara aí é capaz de fazer... Cópias dele mesmo. Nas condições certas e tal. O paper tem que... É... Tem um protocolo aqui que ele segue... Pra fazer essa reação química acontecer. Certo? Então isso tudo é muito interessante porque... O RNA é uma molécula consideravelmente mais simples... Do que proteínas, né? Tipicamente ele tem... Tipicamente ele tem... Um comprimento... De 70... Até a ordem de alguns milhares... De bases... E essas bases elas podem ser... De quatro tipos. A... G... U... C... E por aí vai. Só pode ter esses quatro tipos aqui. E... Essa molécula... Que é muito mais simples que uma proteína... Ela pode carregar... A ação enzimática, né? Ela pode ter um efeito... Enzimático... E... Ela pode se enovelar... Ela pode se dobrar, né? Numa estrutura 3D... E essa estrutura 3D vai ser responsável... Por essa... Por essa ação enzimática. Ok? Então... Do mesmo jeito que proteínas... A forma 3D... De uma molécula de RNA... Determina a sua função. Ok? Então qual é o problema de enovelamento de RNA? Se eu determinar quais bases se conectam com quais... Eu determino a forma. Então... Esse é o problema... De enovelamento de RNA... É achar uma função... Um mapa... Do espaço de sequências... Então... Por exemplo... Quais letrinhas, né? A... Para o espaço de formas... Por exemplo... Tá aqui uma estrutura... Onde esses caras estão pareados... Que eh... Essa... É uma forma que o RNA... Pode assumir... Certo? Então esse é o problema de enovelamento de RNA e ele é interessante por isso. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver. Essas são as bases que compõem o RNA. C pode se ligar com G. Estão aqui as energias de ligação. Quanta energia eu tenho que dar para quebrar essa ligação. A pode se ligar com U e G pode se ligar com U. Com essas energias aqui. Tem essa hierarquia aqui. Em termos de KBT a 300 Kelvin. Estou assumindo KBT a 300 Kelvin aqui. E essas bases se ligam por ligação de hidrogênio e isso vai determinar a forma da molécula de RNA. Então por exemplo está aqui uma forma possível dessa sequência aqui. Ok? As pessoas representam o RNA desse jeito com essas letrinhas conectadas. Certo? E aqui eu gosto dessa imagem porque isso daqui mostra uma abstração. Então aqui está uma visão de densidade, densidade atômica, eletrônica. E aqui está essa estrutura 3D. E isso corresponde simplesmente a uma versão mais abstrata. É uma linha assim com as bases soltas. Aqui são as bases conectadas. Essa forma aqui dessa dupla hélice. Aqui eu tenho essa ligação em vermelho. Isso forma um Uzinho. Eu posso ter um Uzinho com um Bleepzinho aqui. E por aí vai. Essas são formas possíveis que eu posso ter. Certo? E aí eu queria mostrar para vocês uma técnica, né? Nesse paper aqui. RNA Folding Large and Matrix Theory. Que é um artigo que propõe. É desses caras. Henry Orland e Anthony Z. São físicos. Eles propõem abordar o problema de anovelamento de RNA. Usando técnicas de teoria quântica de campos. Que é uma coisa que os físicos desenvolveram. Para explicar as interações fundamentais da natureza. Então eles falam. We formulate the RNA Folding Problem as an n by n matrix field theory. This matrix formalism allows us to give a systematic classification of terms in the partition function. According to their topological characters. Então dependendo da topologia, né? O que eles querem dizer com topologia é quais formas a gente tem aqui. Dependendo dessa topologia, né? Eles vão ter termos numa série perturbativa. De uma teoria de matriz. Uma teoria de campo de matrizes n por n. Ok? The theory is set up in such a way that the limit n to infinity yields the so-called secondary structure. Ok? Então eles obtêm essa estrutura secundária, né? A partir da expansão perturbativa no limite n indo para infinito. Ok? Então, para aqueles de vocês que estão familiarizados com teoria quântica de campos, né? Esse paper é bem interessante. Ele comenta estruturas que podem aparecer no RNA. E aí ele monta uma teoria de campos baseada nisso. Definida por uma certa função de partição, né? Em mecânica estatística. Então qual que é a ideia aqui? Deixa eu passar um pouco da ideia disso para vocês. Então a ideia vai ser a seguinte. A gente vai ter energias de ligação que dependem das bases, né? A energia de ligação de C com G vai ser aproximadamente menos 3 kcal por mol. A com U é aproximadamente também menos 3 kcal por mol. Aquelas energias que eu tinha escrito ali em cima, né? Aqui eu tenho 300 K, que corresponde a 0,6 kcal por mol. Que corresponde a 1 sobre 40 eletronvolts. Então tem esses números aqui. Ok? E a gente tem a estrutura primária. Que é a sequência, né? De letrinhas. Sequência S. Eu vou ter S1, S2, S3. Até SL. Cada variável dessas. Cada variável dessas. É uma das possíveis bases, né? Então um exemplo disso seria uma sequência. C, 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 G, A, U, U, A, A, V, V, C, por aí vai. Então uma sequência é dada pelas letras, né? Que compõem aquele DNA. E eu quero achar a forma, né? Quais pares essas letrinhas vão formar e consequentemente qual vai ser a estrutura do meu RNA. Então qual é a estratégia da teoria de campo? Só para dar uma ideia para vocês. Então a estratégia vai ser escrever uma função de partição. A uma temperatura 1 sobre beta. Beta é um parâmetro de mecânica estatística. Porque ele vale 1 sobre KBT, né? Então a gente diz que a temperatura é 1 sobre beta. Escrever uma função de partição a uma temperatura 1 sobre beta que gera... como expansão perturbativa dessa função de partição. Todas as estruturas... Todas as estruturas possíveis de RNA com os pesos de Boltzmann corretos. Então essa expansão perturbativa, né? Essa série, né? Essa função de partição... Ela vai ser uma série de termos... Em algum parâmetro. Deixa eu escrever assim... Melhor que isso... Ela vai ser uma função da temperatura... E ela vai ser uma função de um parâmetro N. E aí eu vou ter uma série... Que são termos de ordem N0. Isso aqui significa... N elevado a K são termos de ordem K. Termos de ordem 1, né? Mais termos... Na verdade é... Ordem... Menos 1 aqui... É 1 sobre N, né? Mas enfim... Termos de ordem... Menos 2... E por aí vai. E... Dentro dessa expansão perturbativa... Eu vou ter figuras, né? Eu posso escrever diagramas de Feynman... Que correspondem a essas estruturas de RNA, né? Então por exemplo... Se eu tiver uma estrutura de RNA assim... Vou desenhar aqui quem está ligado com quem... Então tem uma base pareada aqui... Três bases pareadas aqui... Três bases pareadas aqui... Três bases pareadas aqui... E três pairings aqui... Isso vai definir essa estrutura aqui, né? Isso corresponde a um certo diagrama... Se eu pensar em pegar... Essas pontas aqui no desenho... E abrir elas... Isso vai corresponder a essas pontas aqui... Dessa linha, né? E aí isso daqui vai ter... Um... Dois... Três... E aqui no meio eu vou ter... Um... Dois... Três... Que são esses caras aqui... E um... Dois... Três... Então esse diagrama aqui... Que é gerado como série perturbativa... De uma função de partição... Numa teoria de campo de matrizes aleatórias... Corresponde univocamente a essa forma aqui de DNA... E ele vai ser gerado por essa função geratriz aqui... Por essa função de partição... Certo? Então essa é a ideia por trás desse negócio, né? E aí nessa função de partição... A gente gera... A gente coloca os pesos de Boltzmann apropriados... Que estão associados à probabilidade... De você ter uma certa ligação... Um certo pareamento... De letras... Certo? Que vai entrar... Vai ter que entrar essa informação aqui dentro... Dessa teoria de campo... Certo? Então eu não quero me estender muito... Nem ficar falando muito detalhes sobre isso... Até porque... Isso exigiria um curso de teoria quântica de campo... E não é um enfoque da nossa matéria... Mas eu queria chamar a atenção de vocês que... Existem técnicas de física, né? Que são bem abstratas... E que podem ser usadas para falar coisas sobre... Essas teorias de RNA... De RNA... Né? Então só para dar uma ideia... Como é que funciona isso... Né? Como é que eles fazem no paper... Né? Como é que é a construção dessa função de partição... Então eles definem... Uma matriz B... Tal que V e J... Vai ser... E elevado a menos de beta... Vez o módulo... Da energia... Do pareamento entre... Si... E... Sj... Então isso aqui é como se fosse um peso de Boltzmann... Vez uma certa função... Que é a função da distância entre esses caras... Tem que ter uma informação espacial... Quão longe eles estão... Quão longe eles estão... Vezes... Uma função de Heaviside... De I menos J... Maior ou igual... Que 4... Né? Essa função aqui... De Heaviside... Ela é... Zero... Se a distância entre I e J... For menor ou igual a 4... E ela é igual a 1... Se a distância entre I e J... For... Maior que 4... Então isso é para impedir... Né? Que vizinhos... Que bases vizinhas... Façam um par... Né? Não... Isso aqui não pode... Por exemplo... Não posso parear esse cara com esse... Sendo eles vizinhos... Eu só posso parear se eles estiverem... A uma distância maior que 4... Então por exemplo... Esse aqui pode parear com esse... Né? Mas esses vizinhos aqui não podem parear... E isso diz... Para a gente... Isso... Aqui nessa função teta... Está a informação de que a cadeia... De RNA... Não pode ser dobrada arbitrariamente... Né? Isso é uma condição física... E essa função aqui... V... Né? Que diz para a gente... A estrutura espacial desse negócio... Né? Ela diz o seguinte... Isso daqui é... Tem a seguinte cara... Isso daqui vai ter uma cara que é... Ela é constante... E aí depois de uma certa distância ela cai... Então isso aqui é o v de r... Vai ter uma cara assim... Ela vale 1... Tipo uma função sigmoidal assim... De novo... Isso aqui está dando... A ideia... De que essa interação... Entre... A base i e a base j... Não dura... A uma distância arbitrária... Isso significa dizer... Que se eu tenho uma cadeia muito longa de RNA... Esse carinha aqui... Não vai interagir com esse carinha aqui... Porque eles estão muito longe... Então eu não posso ter um pareamento... Completamente... É... Longínuo assim... Né? Além disso... Ele declara... Essa matriz V... De forma que o V... E I... Elementos da diagonal dela... São 0... Isso significa que você não pode ter... ElfParry... Né? Então uma base não pode parear com ela mesma... E agora a gente constrói uma função de partição... Que vai ter a seguinte cara... Ela vai ser... 1... Mais uma soma... Sobre todos os pareamentos possíveis... De i com j... Vi com j... Mais uma soma... De todas as quádruplas... I... J... K... L... Vi... Vi... J... V... K... L... Vi... V... I... K... Vi... V... J... L... L... E por aí vai... Isso daqui... É a parte combinatórica da função de onda... Da função de partição... Né? A informação combinatória que gera todos os paramentos possíveis. E além disso, a gente ainda tem que introduzir mais uma quantidade. Que fixa, agora montando a função de partição total, eu vou ter uma soma. Sobre todas as posições possíveis. Se vocês não estão entendendo direito, não se preocupem. Estou só por efeitos de completude definindo essas coisas aqui. Esse termo aqui vai ser agora multiplicado por essa função Z que a gente definiu aqui em cima. Então esse cara daqui, ele vai entrar pra cá. Então esse cara é esse. E essa função aqui, se eu considerar que a minha cadeia de RNA é uma forma rígida, isso daqui vai ser uma delta de R menos L. Então isso aqui está aqui só pra garantir que esses R vão satisfazer essa condição de cadeia rígida. Porque eles estão sempre a uma distância L do vizinho. Os primeiros vizinhos estão sempre a uma distância L. E essa é a função de partição que vem de você somar as probabilidades, né? A probabilidade de eu estar num certo estado, ela é proporcional a uma função delta, né? Daquele, esquematicamente, né? Daquele, eu satisfazer essa condição de cadeia rígida, vezes E a menos beta, vezes uma energia daquelas configurações. Então essa função de partição é como se fosse a soma de todas essas probabilidades, é a normalização dessa probabilidade. E aí a gente, com essa função de partição, pode fazer, usando teoria quântica de campos, usando técnicas de teoria de campos, né? Fazer uma expansão diagramática e ver quais são os diagramas, né? Uma técnica de Feynman, né? De expansão de diagramas de Feynman, ver quais são os diagramas que contribuem mais pra essa função de partição. Então, a ideia é mapear um problema de enovelamento de RNA, um problema de teoria de campos, com matriz aleatória, mas enfim, isso é um detalhe que eu não quero entrar agora, né? Quem quiser pode procurar nesse paper do Zina. Então ele define essas coisas aqui com bastante cuidado. Tem comentários em volta, enfim. E a ideia é basicamente que essa série perturbativa de algum parâmetro pequeno vai gerar todas as combinações possíveis de diagramas que correspondem a estruturas secundárias de RNA. Então essa é uma técnica de teoria de campos, né gente? Que pode ser usada pra falar uma coisa sobre problemas de biologia. E com isso eu queria introduzir, usar essa desculpa, né? Também pra introduzir essa ideia dessas ribozymes. Porque a gente vai começar a discutir mais isso nas próximas aulas, né? Esses ribozymes, eles têm um papel importante. E a gente vai entrar agora numa discussão, né? Sobre a origem da vida. E essas moléculas de RNA, né? Elas são muito simples. Elas têm quatro, comparadas a proteínas, né? Elas têm quatro bases só. Né? Então as pessoas começam a se perguntar, será que a vida não começou como um RNA? A gente já viu que tem moléculas de RNA que são capazes de autorreplicação em determinadas condições de laboratório. Então a pergunta agora é, será que originalmente essas moléculas não surgiram naturalmente e começaram a se autorreplicar e aí a gente começa a ter vida? Então a gente vai começar a entrar nessa discussão da origem da vida. Que é uma discussão bastante interessante também do ponto de vista da física. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.